E aí gente, beleza? Aqui estamos aqui em Laguna Seca no Project Cars 2, que é o canal do Fascina Gamer. Estamos aqui com o Ford GT40 MK4, tá? Esse Ford GT, ele é bem antigo, se não me engano, é da década de 60 mesmo, acho que é de 67. A gente vai enfrentar a Ferrari, acho que 330p, né? E um Lotus aí também, tá? Esses carros são os protótipos de Endurance, né? Na época de Endurance, na década de 60, por aí, né? Quando a Ford entrou, praticamente, na disputa, pra ganhar da Ferrari, blá, 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 blá. Eu ia tentar trazer algum carro de fórmula antigo, mas, cara, eu não consegui. Eu trouxe o mais antigo de todos, que eu acho até que são lentos, eu não consegui conduzir bem, tipo, então eu decidi desistir. Não sei se eu vou conduzir esse bem também, mas a gente vai tentar aqui, né? Essa aqui é corrida trino, pra mim, praticamente. Lembrando que eu tô no manual, tá? Sem controle de tração, sem controle de estabilidade, só com ABS baixo, tá? Pelo menos. Eu tenho um carrinho desse da Hot Wheels, né? Eu botei a mesma pintura que eu tenho dessa pintura aí mesmo, tá? Caramba, eu já pensava que essa parte aqui era a mais longa. Nossa, quando dizem que o Ford GT realmente não faz curva, é porque ele não faz curva mesmo, cara. Não tava brincando. Ai, caraca. Quando eu tava virando ali, ele não fazia curva não, cara. Faz curva não. Curva aberta aqui, parece que não vai fazer curva. Tô botando a terceira aqui. Tanto que eu quero ficar saindo de traseira. Opa. Terceira marcha já tá bom pra esse carro aqui, já. Pra sair de curva. Geralmente eu saio de curva nos jogos, todo jogo no manual, eu tenho o costume de sair de terceira. Pra não... Provo sair de segurança do que... Sair em marcha abaixo. E acabar rodando. E aí dá certo, né? Então... Não vou mexer em time que tá ganhando. Ai, foi mal. Foi mal, mas eu já passei. Aqui não vai ter como. Vai ter que passar a segunda, porque o carro não tá com potência nenhuma. Praticamente nessa pista aqui, você não passa da terceira, né? Com esse carro aqui. Também, né? É muita curva. Na laguna seca, né? Ai, caraca. Foi. Aqui vai ter que ser... Atacar a segunda. Ataca a terceira. Opa, opa. Foi, 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 foi. Não pegou... Areia. Ai, foi mal. Ai, que descida é o meu inimigo natural nos jogos de corrida. Eu tô fazendo live do Granto de vocês. Tem uma pista lá que eu não consigo passar de jeito nenhum por causa de tecida, cara. Porque eu erro o tempo de filenagem. Cara, basicamente eu não consigo chegar a... Marchas mais altas. Só nessa parte aqui que eu consigo chegar na quarta. Que eu acho que... É a marcha mais alta do carro, né? Eu acho. Esses carros antigos geralmente não tinham que cinco marchas. E eu passo pra quarta pra dar uma acalmada. Que eu acho que claramente dá. Pra ir na... É... Cinco pra terceira. Ali. Achei, não foi uma boa ideia de passar para o segundo ali. Não. Achei, não foi uma boa ideia de passar para o segundo ali. Achei, não foi uma boa ideia de passar para o segundo ali, irmão. Um bom trabalho. 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 Eu tenho que errar em algum momento, né? Eu tava indo muito bem pra ser verdade, tá? Muito bom pra ser verdade. Opa. Viu? Eu acho que tá quarta. Eu fui fazer o teste. Ui, caramba. Eu fui fazer o teste da marcha pra ver. Eu sabia que eu já era até quarta. Ai, caramba. Passar ele aqui por dentro, vai, vai, vai. Eu sei que eu tenho que trocar a marcha antes. Ai, cara, de... Ai, agora eu errei, agora não foi nem querendo tentar passar o cara aqui. Eu errei o MFA, que é a entrada, o freio da curva. Calma aí, calma aí, não, 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 não. Cara, eu errei a marcha. Ai, caraca, cara, eu sempre erro alguma coisa, cara, não tem como. Eu não tenho como fazer outro retorno, cara. Vai ter que ser um acidente aqui. Eu tenho que errar alguma coisa, né cara, eu não consigo. Eu não consigo correr sem errar alguma coisa. Ai, cara, eu errei a marcha, eu pensei que tava na terceira, eu passei pra primeira, cara. Ai, deu mole pro caramba, cara. Isso aí foi o meu erro. É por isso que eu não sou tão bom pra jogar no manual ainda. Eu não tenho noção ainda de qual marcha tá. O carro tá, tá, acho que o carro tá quebrado, hein. Eu acho, sei lá, ou não. Ou eu sou ruim mesmo. Consegui ficar em último. Eu posso dizer que eu não tentei. Qualquer coisa eu vou mostrar que o carro foi pra fora de vocês. Ai, caraca, todo amassado aí. Porque agora eu bati de vez. Porque eu deixei a segunda marcha. Eu vou fazer a volta de esfriamento aqui. Ai, ai, eu fico bolado com a do... Olha só a frente linda do carro. Eu acho que eu adoro esse carro, cara. Queria mostrar a frente, né. Mas a frente saiu ali. Aquela batida ali agora um pouco. Deixa eu dar a quarta marcha. Que dá pra aproveitar bastante. Olha, parece um carro de... 5 carros de 100 min... É... Fui pro Fórmula 1, né. Deixa eu dar a quarta marcha aí, ó. Até a gente chegar no pit stop. Essa aqui eu vou fazer a volta de esfriamento. O carro é legal de conduzir ali. Não é fácil, entendeu. Tem que... Eu acho que tem que jogar em marcha alta mesmo. O meu vacilo foi aquele erro ali que eu dei mesmo. Eu dei um erro aqui, né. Nessa curva. Aqui. E ai depois eu errei a marcha ali. Então, acabei me bolando. Que é uma coisa meio complicada, né. Tipo... Você... Pegar... Tipo, saber direitir a marcha que tá, entendeu. Eu sei que dá pra olhar ali. Só que eu não tava olhando ali no velocímetro, né. Tipo, ali na direita. Tava olhando pra pista, né. Ai... Resulta nisso aí. Eu pelo menos eu não tenho esse costume, entendeu. Mas foi maneirinho. Foi maneiro correr com o Ford GT. É só ele... É só que essa pista aqui não é uma pista pra ele, tá. Isso aí eu já te garanto. É muita curva, né. O Ford GT não é um carro de curva. Então, tipo... Provavelmente a Ferrari aqui... Se daria... É... Estaria melhor, né. Tipo, talvez. Porque a Ferrari é um carro de mais curva. Então, o Ford GT ele foi feito pra ser um carro de velocidade. Entendeu? É... É... É, portanto que os primeiros... Os dois primeiros carros são uma Ferrari, né. Aí depois a Ford GT, Ford GT, Ford GT... Lotus... Lotus... As duas Ferraris foram as vencedoras, né. Pelo visto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tinha outra Ferrari quando eu ultrapassei, ó. Tá vendo? Só tinha duas Ferraris na pista. E as duas unicas Ferraris foram as vencedoras, né. Isso aqui é Ferrari, né. Esses dois aqui. Se bem que eu acho que eu vi uma Ferrari ali embaixo, cara. Deixa esse aqui, ó. Esse branco aqui eu acho que também é uma Ferrari, né. É... Acho que não. Tem uma bandeirinha da Itália ali do lado, cara. Que que eu tô perguntando, cara. Não, é esse aí mesmo. É uma Ferrari. Só que foi a única, né. Três Ferraris... Tipo, duas chegaram na frente. Tipo, tinha vários Ford GT na pista, então... Lotus, eu já vi que ele é fraquinho, né. Também, né. Não... Ficou muito... Deixa eu olhar aqui de novo. A Lotus é... Ficou mais espalhada, né. Provavelmente a Lotus... A DC é bom de reta esse Lotus aí. Provavelmente também. Mas é isso então. Valeu, gente, pela presença aí no vídeo. Até uma próxima aí, gente. Fui. Abraços aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é o meu novo slogan. Valeu, gente. Até um próximo vídeo aí.